Salve, salve galera do Sampa Waze, vamos explorar os caminhos de Sampa Continuação do vídeo aqui, sentido Rodovia Dutra vindo pela marginal do Tietê Tô gravando em formato de série, basicamente em episódios de 10 minutos, pra não ficar tão chato Espero que vocês gostem, porque é melhor do que fazer um vídeo de uma hora E aí vocês vão assistindo conforme a necessidade e conforme a disponibilidade de cada um Permaneço aqui na pista expressa da marginal do Tietê, estamos à margem do rio Tietê, por isso há esse nome Vou gravar pra vocês aí, basicamente, o acesso e início da Rodovia Dutra Ponte do Limão, pedacinho breve aí da Zona Norte, lembrando aqui a 90 km por hora Há novos pontos de radares, além dos já existentes, evitem multas, tome cuidado Uma humilde sugestão também, farol baixo aí ligado nas duas marginais, seja na Pinheiros ou na Tietê Se você estiver dirigindo aqui e não tem tanto conhecimento, estiver pelo Waze, por exemplo, estiver pelo GPS Minha sugestão, fique sempre na pista mais à direita, que é a pista local que a gente chama O Waze tem mania de ficar jogando pra pista central ou pra pista expressa, só que, caso você se distraia e erre uma das entradas, você, teoricamente, vai ter que dar voltas enormes Existe a possibilidade, aí você tem que fazer retornos 3, 4 km à frente Então, se você já estiver mais ou menos atento e sempre na pista local, na pista da direita Se você não conhece muito bem a região, mesmo com o GPS Você entrando à direita, aí você consegue fazer um retorno o menor possível, né? É uma humilde sugestão, aí fica a critério de cada um de vocês Se eu não conheço bem a região, eu não costumo rodar no trecho da pista expressa, seja na Tietê ou na Pinheiros Às vezes, o próprio sistema de placa aqui, ele é meio confuso, né? A pessoa vem de fora, vem de outra cidade, enfim, não está acostumado Ele pode gerar algum tipo de confusão E mesmo com o GPS, às vezes, dá... Pode dar uma enroscada aí, né? Então, evite Tente ir sempre pela pista local Peça informação Há postos de gasolina Que, de repente, você consegue se informar Fica mais prático pra você Evite dores de cabeça Mas, de qualquer forma, tem esse vídeo aqui de referência Estamos passando aqui na altura do Sambódromo Que está à minha esquerda, do outro lado do rio Do outro lado da margem, no sentido oposto No sentido Castelo Branco No sentido Marginal Pinheiros Mais uma área de escape que eu citei pra vocês Minha sugestão é você ficar pelo menos aí com Pisca-alerta ligado, tá, pessoal? Eu vi que tem carros parados aí Não sei se houve pane seca, se o carro quebrou, né? Sempre bom deixar o pisca-alerta ligado nesse tipo de situação, viu? Fique atento, estamos passando aí a ponta estalhadinha À esquerda está o Hotel Holiday Inn Que ele é um anexo aí do Centro de Convenções do A&B, né? Um local famoso por feiras, eventos Já houve uma etapa da Fórmula Índia, né? Que utilizava a pista do Sambódromo como parte do palco aí Sensacional também Estamos próximos também da região aí Da rodoviada do Tietê em São Paulo Região aí do bairro, um pedacinho, né? Do bairro de Santana Sou na norte da cidade, tá, pessoal? Clube Esperia Ou Esperia Nunca sei a pronúncia correta Está à minha esquerda Clube tradicional Famoso em São Paulo Tive a oportunidade de vocês pesquisem aí no Google Clube Esperia Parece ter uma bela estrutura, né? Clube tradicional Bem famoso aqui na cidade Ponte Fábio Lazari A esquerda aqui, anexo Praticamente em frente à rodoviada do Tietê Também tem o pátio da Buzer, né? A Buzer são os ônibus de aplicativo, pessoal Geralmente com tarifas mais econômicas aí Ou quase o mesmo valor das operadoras tradicionais aí Das empresas de ônibus rodoviárias tradicionais Então tem o pátio, um estacionamento enorme É ali o acesso pela rua Voluntários da Pátria Bem próximo também da rodoviária do Tietê São as linhas regulares, né? Das empresas já tradicionais também Permanecemos aí, sentido Acesso da rodovia Dutra A direita o estádio da Portuguesa O famoso Canindé A nossa eterna Luzinha Infelizmente acabaram com a Luzinha, né? Clube de futebol tradicional Para muitos aqui em São Paulo ainda É o segundo clube de coração, né? Obviamente as pessoas torcem para os Um dos quatro grandes, né? Mas principalmente o pessoal que tem descendente aí Da colônia portuguesa Tem um apego aí, um saudosismo Um carinho pela Luzia Ou pelo Juventus lá da Moca, né? Nosso Juventinhos da Moca Que são os dois clubes aí A segunda opção de muita gente Os clubes tradicionais de São Paulo Pena que a Luzinha Está em uma situação aí deplorável, né? Largada, largada, largada Falida, né? Ponte da Vila Guilherme Ponte do meu Xará Zona Norte de Sampa Será que um dia Eu vou ser homenageado? Ponte Guilherme São Paulo Ainda com uma frase clichê, né? Vamos explorar os caminhos De Sampa Não custa nada sonhar, né? Sonhar ainda é de graça, né? Sonhar ainda não paga imposto Nesse país, mas Vamos mudar o rumo da prosa Se não, se der ideia Os caras inventam imposto Até pra sonho, né? Tudo é taxa, burocracia Ai, Brasilzão Tenho fé que esse país ainda vai melhorar E mudar um pouco essa mentalidade Saída pra Dutra, galera 700 metros Faixas 1 e 2 À esquerda Onde estamos? Vamos Trânsito fluindo muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Já cheguei a ficar Quase uma hora Pra fazer essa transição aí Só ali da região Entre o estádio da Lusa Da portuguesa Até chegar aqui No acesso mesmo Propriamente dito Da Dutra Para minha grata surpresa Hoje tá fluindo muito bem Já fiquei aqui Embora não gravei pro canal Na ocasião Já cheguei a ficar bem Travadão aqui Paradaço Carga pesada Lonas A máquina de desfilar na estrada Aí sim Vamos pegar aqui A ponte de acesso O início aí do trecho Rodovia Dutra Ainda aqui já na Na altura da Vila Maria E a próxima Vila Guilherme Zona Norte de São Paulo Sentindo Guarulhos Tentar sair fora da carreta aqui Vai ter uma galerinha empolgada Aqui na faixa da esquerda Paulistano sempre muito gentil Ninguém dá passagem Você fica um mês dando set Implorando pra outra passagem Até que uma alma caridosa Surge E efetivamente você consiga Ter a oportunidade De fazer a Ultrapassagem Airport International Airport Guarulhos Segue o jogo Vou ficar aqui na pista local mesmo Da Dutra Aqui é farol alta hein galera Sendo os faróis Não se esqueça E aqui eu me despeço Mais uma vez Peço um mil de gentileza Curte e compartilha Comenta Deixa o like Confere se o like Tá registrado galera No vídeo Isso ajuda demais o canal A prosseguir Ao robozinho do Youtube Indicar Recomendar o meu vídeo Sou muito grato A família que está se formando Aos pouquinhos No São Paulo E é do jeito que eu quero Crescimento orgânico Sem ficar fazendo spam Sem ficar Comprando seguidores Crescer aos pouquinhos Com humildade E foco Sempre trazendo uma região Uma avenida Uma cidade A priori do estado de São Paulo Um dia do Brasil E quem sabe do mundo É só o começo do projeto São Pauloense Se você assistiu até aqui Acompanhou até aqui Meu muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui